Enche mais um copo e uma dose de prazer, hoje meu relógio para e eu quero esquecer Enche mais um copo e uma dose de prazer, a noite é uma criança e hoje eu quero me perder Hoje eu quero esquecer das tretas, cê tá ligado, fim de semana Tente não rir hard com os melhores memes, South America 79, vamos lá Então, Letícia, é sério, eles têm o melhor milkshake da cidade Opa É, Letícia, eu vou querer um milkshake de chocolate, por favor Caralho, mano, esse aqui é bom Então, Letícia, é sério, eles têm o melhor milkshake da cidade É, Letícia, eu vou querer um milkshake de chocolate, por favor E pra essa linda moça Meu Deus Essa é a Letícia? Se a gente namora? Não, ainda não O que? Eu só falei a verdade Parece o Jonga Minha noosa, o que que é isso, cara? Que porra é essa? Gente, eu gosto muito, 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 várias vezes daquela música Love Yourself, Just Bish Cara, essa ficou boa demais, não tem como dizer que não é isso É triste, mas... É a vida Vai tomar no teu cu, hein, maluco Vai tomar no teu cu, filha da puta Vai te fuder, vai se fuder Vai pra cara do caralho Eu te conheço nessa porra Eu sei quem tu é nessa porra Eu sei onde tu mora nessa porra Tu já me falou comigo nessa porra Vai tomar no cu, porra Vou atender tua ligação na casa do caralho, porra Cara, ficou boa Tá perguntando aqui se você pretende casar, mano Ah, sim, um dia, quando eu tiver com uns 35 anos, vai em casa Mas daqui 4 anos então, Alec, ó Eu ia ter que arrumar uma moeda daqui 4 anos Ainda daqui 4 anos, não faz as contas pra você ver São 60 dias Cara, o Alec é muito engraçado, velho Tá daqui 4 anos então, Alec, ó Eu ia ter que arrumar uma moeda daqui 4 anos Ele tá daqui 4 anos, não faz as contas pra você ver São 60 dias Meu Deus Isso é grave Não Eu já vi essa batalha O pior é que é legal o freestyle dele 90 é debochado, né, mano? Não Não Tá bom, cara, meu amor Você está descecando, cara, foca Alguém lhe dita em mentira do ônibus, por favor Credo, cara Eles já são burros, esse cara é foda Nossa, eu odeio esses moleque, cara Vocês ficam no celular Vocês são assim, né? Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? Eu tava na casa do meu colega um dia desse Aí eu beijei ele, do nada Credo Do nada Oh, mano, eu tô stuck Não entendi isso Da onde que os caras tiram essas porra, mané? Da onde que os caras tiram isso? Ah, esse aí eu já vi Caralho Caralho Meu Deus, caralho, velho Mano, como é que esses caras são assim, velho? Cyberpunk, nunca joguei Caralho, velho Que cachorro bipolar Mano, mulher de TPM é muito assim, velho Cara, é muito assim, meu Fato Caralho Caralho Mano, os caras Isso é extremidade de humor, mano Não dá, mano Mano, os caras são assim, velho Eu já vi esse meme com várias coisas Aí, mano Sabe por que as meninas gostam de bandido? Isso é da risadinha? Sabe por que? Que elas dão malvada na risada de ladrão, tá ligado? Pode crer Pode crer Só por que as meninas gostam de bandido? É o maior valor na risada dos bandidos, ó Meu Deus Que porra é essa, velho? Pode crer Que porra Só por que as meninas gostam de bandido? É o maior valor na risada dos bandidos, ó Felipe, você tá o dia inteiro trepando com esse bicho de pelúcia Ninguém merece O bicho ainda tá com puxo de tanto que você tá com ele aí Vai na rua comer uma gata, Felipe Você acha isso legal? Você não sai pra vovó procurar gata nenhuma E fica comendo um ursinho o tempo todo Gente, é obrigado a ficar... Olha eu na vida Olha o bicho como é que tá murcho, Felipe Olha aqui o bicho O tanto que você come com o bicho Sem contar que você tá o dia inteiro chorando Eu não aguento mais Chato pra c**** não, Felipe Deu até dó do gato, velho Esse vídeo é mal Deixa a doida Eita trabalhando com a pome do cabrinho Tá trabalhando não? Tô na praia Ai, cavalo Olha eu quando irei no Rio de Janeiro visitar vocês Credo, mas é assim mesmo? Meu Deus Não desliga do vídeo ainda Não, não, calma aí Quero deixar uma mensagem especial para vocês Nós da South America News Oficial Sofremos muito com problemas de direitos autorais E de equipe Além dos canais feitos Tá, mas eu não tô afim de escutar Esses vídeos são muito bons, mano Eu acho tão foda o humor avançado, tá ligado? Enche mais um copo e uma dose de prazer Hoje meu relógio para e eu quero esquecer Enche mais um copo e uma dose de prazer A noite é uma criança e hoje eu quero me perder Hoje eu quero esquecer das tretas Cê tá ligado? Fim de semana